Bola rolando, começa o jogo no Maião, é decisão, seja bem-vindo, muito boa tarde pra você Levantamento aliás, no chão, pro Fabrício, chegou antes a defesa Luiz Henrique recolhe, levantamento pra área, pintou, saiu bem o goleiro, deu rebote, a batida pra fora E vem o Mirassol, a batida pro gol, pegou o goleirão O próximo adversário já já o conclui Bola boa, vem Luiz Henrique pela esquerda, agora a chance é muito boa Invadiu, bateu, pegou o goleiro, deu rebote, João Carlos acertou Gol! Do Mirassol, é gol do Leão João Carlos, João Carlos, camisa 9 Jogada boa, bem trabalhada, de pé em pé Começou com o Daniel lá atrás, chegou no Luiz Henrique na esquerda Ele bateu pro meio, goleirão Douglas Dias, deu rebote E o João Carlos, paro de gol Fede a gol, João Carlos encheu o pé direito O passe de novo nele, Luiz Henrique invadiu a área Pode fazer o dele, cruzamento, olha o gol, pra fora Pra fora a finalização do Neto, mas que jogada do Luiz Henrique Bola tocada no meio, lançamento do Rafael pro Neto na área Bateu, pra fora Pra fora o chute do Neto, vai perdendo chances o Mirassol Luiz Henrique já passou o Fabrício, pediu, recebeu Na linha de fundo, levantou, bateu pro meio William Goiano consegue fazer o corte O João Carlos se lamenta É o Fábio Alves, esse que tá com a bola aí Vem cruzamento, boa bola pra área Jefferson de soco Sobrou, continua na área Viva a batida, bate na defesa Sobrou o Goiano, bateu de novo na defesa Continua viva a jogada Vem o Talisson, cruzamento Neto tentou o desvio ali De lado, a batida pro gol do Eduardo Chute bom do Eduardo Olha agora sim o Neto Vinícius recebeu na direita Tentou o trible, conseguiu, invadiu Rolou pro meio, rolou errado Recupera ali a equipe do Mirassol Pela direita o passe do Daniel Pro Neto Vai invadir, caiu Tá expulso o Eduardo Chegou atrasado, cometeu a falta Vibrou pra caramba quando levou o cartão amarelo Exatamente isso que eu ia falar Com um a menos o Floresta A missão é difícil Rafael Tavares bateu Teve desvio Vamos pro jogo Os últimos 45 minutos Da Série D 2020 Na tela da TV Brasil Lá atrás Vem batida Pro gol, pra fora Fabrício fez o giro Botou na frente Bateu pro gol, pra fora Cássio Gabriel Mais atrás Rafael Tavares Ganhou Acabou sobrando Pintou o gol Pegou o goleiro Já tá parado Partiu Rafael Tavares Pé esquerdo Pegou o goleiro O que eu ressaltei Fim de papo Fim de papo Termina o jogo no Maião O Mirassol é campeão brasileiro da Série D Fim de papo